Ouça De pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você fez questão de negar Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você fez questão de negar